Olá, tudo bom? Começa agora mais um vídeo da Trilha 8 da YAMP Academy sobre Branding e Comunicação. Essa é a quarta aula e nela eu vou ensinar como criar a voz da sua marca. Fica aqui comigo que te garanto, esse conteúdo vai ser bem relevante para o seu negócio. Vamos lá? O objetivo dessa aula é mostrar como você pode definir a voz da sua marca e como aplicá-la na comunicação com seus clientes. Mas você sabe bem o que é a voz da marca? A voz é a maneira como a sua marca se expressa e se comunica com seus clientes. Ela deve ser consistente e refletir a personalidade da marca em todas as comunicações, desde as redes sociais até o atendimento ao cliente. A voz da marca pode ser descrita como um reflexo da personalidade da marca, definindo como ela se apresenta aos clientes. Por exemplo, uma marca pode ter uma voz divertida e descontraída, enquanto outra pode ser mais séria e formal. Mas e como faz para definir a voz da marca? Para isso é necessário considerar diversos fatores, como os valores da empresa, a personalidade da marca e o mais importante, o público-alvo. Algumas perguntas que podem ajudar a definir a sua voz são como a marca deseja ser vista pelos clientes? Qual é a personalidade da marca? Quem é a persona da marca? Que tipo de linguagem é mais adequada para o público-alvo? Quais são os valores da empresa? É importante definir a voz da marca de forma clara e objetiva. Trouxe para vocês algumas marcas conhecidas. Olhem só como se comportam as vozes de cada uma. Nike, inspiradora e motivacional. Coca-Cola, positiva e emocional. Apple, sofisticada e minimalista. Netflix, descontraída e divertida. Tesla, inovadora e tecnológica. Mas como aplicar na prática a voz da marca na comunicação com os clientes? É fundamental que isso seja feito de uma forma eficiente para que gere os resultados esperados. Para isso, é necessário que todos os colaboradores estejam alinhados com a voz da marca e saibam como aplicá-la em cada comunicação. Algumas dicas para aplicar a voz na comunicação com os clientes são utilizar uma linguagem clara e objetiva. Evitar jargões e termos técnicos. Quando for necessário usar algum, inclua sempre uma explicação. É importante lembrar que nem tudo aquilo que é óbvio para você vai ser óbvio também para o público. Personalizar a comunicação de acordo com o perfil do cliente. Transmitir os valores e objetivos da marca nas comunicações. Criar copies alinhadas com a voz definida para a marca ajuda o público a ir aos poucos, identificando essa voz e associando ela à sua marca. Copies é um termo que vem do inglês copywriting e são textos persuasivos que têm como objetivo convencer o cliente a realizar uma ação. Como efetuar uma compra, cadastrar-se em uma newsletter, entre outras. A linguagem das copies deve condizer com a voz escolhida para a marca. Por exemplo, se foi definido que a sua voz é descontraída, direcionada para o público mais jovem, utilize uma linguagem informal e considere o uso de gírias, memes ou emojis. Com o avanço da inteligência artificial, já existem diversas ferramentas que podem te auxiliar na tarefa de criação de copies. ChatGPT, Copy.ai, Phrase, Writesonic e Aidsy são algumas delas. Porém, deixam alerta. Os textos criados por essas ferramentas precisam ser sempre revisados e adaptados por um profissional, para garantir que estão transmitindo a mensagem correta, além de estarem de acordo com a voz da sua marca. Outra dica para a CareCops é utilizar gatilhos mentais para persuadir a pessoa que está lendo a realizar a ação desejada. Alguns exemplos de gatilhos mentais são Escassez. É um gatilho mental eficaz que pode criar um senso de urgência nos clientes, encorajando-os a agir rapidamente para aproveitar uma oportunidade limitada. Últimos itens disponíveis. Compre agora antes que acabem. Apenas algumas unidades restantes a esse preço especial. Oferta por tempo limitado. Aproveite agora. Urgência. É um gatilho mental que pode criar um senso de necessidade nos clientes, para que tomem medidas imediatas. Compre agora e receba frete grátis. Venda relâmpago. Apenas hoje. Oferta especial válida apenas por mais algumas horas. Exclusividade. É um gatilho mental que pode criar um senso de valor nos clientes. Oferta exclusiva para membros VIP. Apenas para assinantes. Aproveite agora. Produtos exclusivos que você só encontrará aqui. Lembre-se de que a chave para usar gatilhos mentais com eficácia é entender o seu público-alvo e o que o motiva. Ao criar uma cópia que usa gatilhos mentais, certifique-se de que a mensagem seja clara e atrativa, mas principalmente honesta. Assim, clientes vão desenvolver uma relação de confiança com a sua marca. Os principais locais em que você pode colocar em prática essas dicas de gatilhos mentais são nas inscrições dos produtos e serviços oferecidos no seu site, em publicações nas redes sociais para divulgar promoções, lançamentos e novidades, nos seus e-mails marketing para incentivar o cliente a realizar a ação desejada e no atendimento ao cliente para solucionar problemas e esclarecer dúvidas. Bom pessoal, ficamos por aqui. Na próxima aula vou falar sobre as redes sociais e o relacionamento com os clientes. Você já pode dar play no próximo vídeo da playlist para não perder nada. Até logo!